Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui na cidade de Poeira, no sertão nordestino do Rio Grande do Norte. Estamos aqui trabalhando, concluindo aqui o trabalho do piso. Já colocamos aqui na frente a calçada, já colocamos também aqui no beco. Só falta concluir a parte do reboco e também a parte do rejunto aqui da casa do Senhor nosso Deus. Essa parte de cima aqui já está concluída o reboco e o piso do beco já está colocada. E aqui na frente também estamos colocando, só falta a gente colocar os rodapé para dar o estoque final da parte do piso. Já colocamos em todo o interior do templo, na secretaria também. Aqui nesse outro corredor já colocamos também, só falta os rodapé e fazer o rejunto. Essa parte aqui já concluímos o reboco da parte de cima do templo também. Agora estamos precisando rebocar essa lateral aqui do beco da igreja. Estamos precisando fazer este reboco aqui para ficar mais revestido a parede do muro e dar mais uma sustentabilidade aqui nessa parede que nós vamos precisar rebocar também. Também estamos trabalhando para fazer o reboco da parte de fora da parede do público da igreja. Essa parede aí, quando chove, molha a parede e mancha pelo lado de dentro da igreja. Então a gente precisa urgentemente fazer também esse reboco da lateral da igreja. Estamos aqui trabalhando. Deus está abençoando a sua obra. Fazer também aqui, concluir essa parte do reboco dessa lateral e essa parte do pedaço do muro que ainda falta para a gente poder fazer a pintura geral e fazermos a reinauguração do templo. Foi feito secretaria, foi feito beco, corredor, foi feito piso, contrapiso, vai ser ampliado todo o tempo. Foi aumentado na altura, aumentado no cumprimento e aí vamos fazer uma grande reinauguração para a honra e a glória do nome do Senhor. Oreis por nós, que também estamos orando por cada um dos irmãos e das irmãs. A paz do Senhor.